Essa é a pura, galera Eu parei pra abastecer o pneu Essa é a pureza, irmão Isso é louco Para o rolê, mano A galera toda aí Não corre Bonita, pai Já viu uma dessa aí na quebrada? Na quebrada não Mas eu dirigi lá no Anélia Franco Com o camarada lá Aí é... Agalhado, né? Essa daí não Essa é a pop, né, mano? Essa é a pura, pai Então é isso Na quebrada, galera Então vou dar um rolezinho Vamos aí Lambos Cara, eu nem acredito, Franco Isso é uma questão de ser louco Estão gravando aí, pai? Dá pra ver? Dá pra ver Não é isso Tá louco, mano Sucesso Obrigado, hein, pai Tá louco Aí nós põe no manual De marcha Tamo junto Olha isso, galera Mais uma vez Eu no rolezinho Pela quebrada Pegar a estrada de novo Sempre ficando atento, galera Aqui Atento pra todos os lados Se bater, pudeu, pai Não vai bater não Bater mais vinte e macho Caramba, é muito bonito, Pela O rouco do barulho, Pela É pura, Pela Puro suco do milho verde Mano, sonhei, Pela Tô vivendo um sonho Não é minha, confesso Não tô babando ovo de alguém Não tô usufruindo coisa de alguém Tô vivendo Tô realizando um sonho, Pela É marcha Marcha nos trampos E vamos pra cima Sonho, Pela Você é sonhador? Eu sou sonhador Vivo o sonho, mano Tô vivendo um sonho Sonho, sonho Metendo um macho, mano Ninguém entendendo nada Quem não conhece Eu falo, mano Esse moleque aí Todo tatuado na Lamborghini Essa é a meta, mano Eu tenho sonho Eu tenho objetivo Viver a vida antes dos quarenta Chega um determinado momento Da tua vida, Pela Opa, pachama, pai Olha lá Ele não conhece Mas falou, vê a Lambo Não achou a atenção E tem que viver antes dos quarenta, mano Então eu tenho oito anos aí Pra conquistar Meu sonho, minha meta Ter uma Lambo novo Ter uma Lambo, tipo, mano Eu venci com o meu esforço Graças a vocês que me acompanham Quem sabe um dia a gente chega lá Então eu tô vivendo um sonho Queria novamente Agradecer o Darlan E mais um dia Deixou a Lambo com a gente É aquela ideia que eu sempre falei Falei pra ele Tá no áudio comprovado Darlan Total compromisso é meu Se algum dia Ou algum momento Acontecer na minha mão A Lambo Ela vai ter que dar outra Fela Sem ideia, irmão Tem que trabalhar Vender Alugar Pegar emprestado E é a meta É a obrigação Não é obrigação Dar rolê Vim pra balada Dar presente pra namorada E o sushi Não, a meta É pagar o desconforto Que eu dei pra pessoa Tá segurado na palavra Então bora curtir o momento Bora curtir a tarde Sem nem o que falar Pra homem Mas é só acelerar Fela É felicidade Olha a felicidade De um sonhador Estou vivendo um sonho Sonho Dá vontade de chorar A parada que Desde a época do Lamborghini Do Super Nintendo Eu falei O dia eu botei minha Lambo Não é brincadeira Não é ostentação Eu não ostento pra favela Vê Eu ostento pra favela Se motivar É, Cauê Eu não ostento pra favela Vê Eu ostento pra favela Se motivar Minha acelerada Que sempre o dono do poço É meu parceiro Estou acelerando Pra pegar a estradinha Fela Esse cara não entende nada Fela Então é isso aí, mano Nós vamos passar de novo Na frente da comunidade Do Fejuca Pantanal Chama, pai Chama, menor Tamo junto, menor É nóis É o Fejuca Pantanal Salve pra rapaziada Do Pantanal Fejuquinha E o DF É daí Mas tamo dando ajuda Pros menor Sempre vale lembrar Nós não ostentamos pra favela Vê Nós ostentamos pra favela Se motivar Mano, vou mandar um motivacional Vou postar no meu Instagram Uma motivacionalzinha Porque, mano, a ideia Não é só eu ganhar Tá ligado? Só eu Eu quero que vocês Quero que a favela ganhe Mano Quero o motivacional da favela Irmão Não quero que Um favelado Estudioso Nós não recrimina ninguém Mano Eu quero que todo mundo vença É um sonho, mano É um sonho Eu tô andando num sonho É um sonho aqui Até me belisco Toda hora que eu tô nela Que eu falo Mano, será? Será que é verdade? Então tamo aí metendo macho Fela Tamo junto, pai Tá desculpando com grana não, pai Tamo junto Depois eu venho aí pra te namorar Tamo junto, pai Eu não ando com dinheiro real, cara Eu ando só com cartão, mano Eu tava conversando Meu pai conheceu o Serol, mano Olha que legal Essa história Papo vai, papo vem Eu acho que eu vou montar um negócio Com meu pai, mano Tô felizão, velho Felizão, mano Falei, pai Eu fui levar a Lambo pro meu pai ver, né Aí eu falei, papo vai, papo vem Meu pai, filho Eu tô montando um negócio aqui Pum, pá Você não quer entrar? Ele tá com mais três sócios Falei, pai Gente, tu na hora, né E eu entrei de sociedade, pai É várias coisas, mano Várias coisas aconteceram, pai A molecada me conhecendo É várias coisas do bem, mano Eu não ligo pra Lambo Eu não ligo, pai Se meu pai tá de bem comigo Sociedade Eu tô f... Eu era... Trabalhava com meu pai, fela Hoje me chamou pra ser sócio, mano Mano, então é... Eu não aceito uma favela Imagina, mano Ser sócio do cara que me motivou Eu sei quem sou hoje, mano Tenho várias desavenças pro meu pai Várias E eu percebi ontem que às vezes a cabeça dura é eu da situação Eu sempre não falo, perdoe Na cama minha mãe falou o quê? Você é diferente, filho Seja diferente Eu te fiz diferente, meu filho Faça diferente, mano E ontem ela mostrou que a filhação que ela fez de mim Ela mostrou, filho Perdoe, filho Dá o braço a torcer, filho Eu te fiz diferente, meu filho Não é lambo Minha mãe não queria que eu tivesse conversível, nada Ela só queria que eu tivesse um filho vencedor e humilde E que perdoe o próximo Ela é isso que minha mãe queria Minha mãe não queria um youtuber, like Minha mãe ligava pra dinheiro Minha mãe tinha oito peças de roupa Eu sempre me perguntei por que eu comia bem Mas eu nunca me perguntei se ela comia bem Minha mãe ganhava um salário mínimo lá Eu comia bem pra caramba Tinha arroz, linguiça, feijão Mas eu nunca pensei Pô, será que minha mãe tá comendo minha mistura? Ou ela só tá comendo arroz? Todo dia eu me trazia um finderobo do... Felicidade Felicidade, mãe Daqui é por você, mano Eu vou vencer esse cara da hora Eu vou vencer esse cara da hora É uma senhora Eu acho que eu vou te mostrar hoje Eu vou te mostrar hoje Eu vou te mostrar aujourd'hui DJ Legenda Adriana Zanotto